Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Você não acharia melhor encontrarmos na Série B o nosso lateral esquerdo e o nosso primeiro volante do que contratar esses medalhões que custarão muito caro? E aí eu vou aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que eu tinha perguntado para o Renan ontem, no boletim. Que foi o seguinte, eu, particularmente, eu acho que assim, é meio, como diz o outro lá, temegáguio. A gente contratar alguns jogadores já com mais idade avançada, que tem muitas lesões, que vão custar muita grana. Acho que o Alexandre é um bom jogador, claro, o Thiago Mendes também. Mas assim, o Thiago Mendes talvez está numa posição que a gente não precisa tanto. Tudo bem, a gente precisa de um primeiro volante, o Thiago Mendes até faz isso. Mas ele rende melhor do segundo volante, né? Aí a gente já tem Alisson, Bubadilha, Luiz Gustavo, bem ou mal tem o Galopo, o Nestor poderia fazer também. Então são cinco jogadores para essa posição. Para primeiro volante, a gente só tem o Pablo Maia. Basicamente, e Bali e Negruti que não estão sendo usados. Aí, na lateral esquerda, sim, a gente precisa urgente. Então pergunto para vocês, primeiro para você, Iusinho. Dentro desse cenário, que o São Paulo tem pouca grana, e aí você tem lá um Alexandre, que é caro e é consagrado, joga bem, mas está jogando mais defensivamente. E você tem o Thiago Mendes que quer voltar, deve baixar o salário, com certeza, mas numa posição que tem muita gente. O que você acha? São Paulo está fazendo uma boa, trazendo esses dois nomes, se isso se confirmar? Cara, Sena, eu já falei isso várias vezes e repito, quem vai mandar é o financeiro. Se eu fizer uma reunião com o meu diretor financeiro e ele me der a val... Ih, até travou, um assunto pesado. Agora, foi eu, foi eu. Foi eu? Foi eu, foi eu. Aqui a minha trava, e trava congela vocês, e aí eu acho que travou vocês. Pode seguir. Enfim, eu ia pelo financeiro. Eu não tomaria nenhum tipo de atitude louca para que eu fosse punido lá na frente na parte financeira. Em cima disso, se fosse para escolher, eu iria com o Thiago Mendes. Eu acho que o Luiz Gustavo, ele está muito bem, hoje ele é o titular, acredito que o São Paulo meio que criou uma dependência a Alisson Luiz Gustavo hoje, mas eu acho que a posição, pelo estilo de jogo do Zubeldi, é a mais exigida, o meio campo. Então, quanto mais opções de meio campo a gente tiver que se encaixem com o estilo dele, maior consegue ser a rotatividade e maior consegue ser o volume em todos os jogos. Não é porque eu vou poupar as minhas peças principais que o meu estilo de jogo vai cair e o meu rendimento caia. Então, eu iria com o meio campo e o lateral esquerdo, eu não teria pressa, colocaria o Patrick para jogar, subiria o próximo da fila na base e numa melhor oportunidade, não tão cara, é igual você falou, o Alexandre é um baita jogador, jogador de Copa do Mundo, enfim, a gente não precisa ficar aqui rasgando elogios ao Alexandre, o baita jogador que ele é. Mas, o salário dele é extremamente alto e eu acredito que o São Paulo não está num momento em que possa errar financeiramente, digamos assim. É, tem muito isso, né? O Yara, tem essa coisa toda, né? Eu sempre brinco aqui que é tipo assim, quando tua mãe fala assim, vai no mercado e compra as coisas para o almoço, aí você tem um dinheiro curto, chega lá, você vai lá e compra arroz, aí você fala, pô, arroz já tem, né? A gente precisava de uma mistura, precisava de outra coisa, e aí você trouxe mais do mesmo, e essa outra coisa aqui que não precisava, você gastou uma paulada para trazer. A sensação que eu tenho às vezes é essa, né? Você acha que tipo, tudo bem, os caras são bons e tal, ajudaria numa Libertadores, mas você gastaria nesses jogadores? Então, o São Paulo já teve um problema de elenco muito grande, inchado, e aí quando o Dorival chega, tenta realmente fazer alguns negócios para liberar alguns jogadores, para a chegada de outros mais operários, e eu acho que a essência do São Paulo é essa, jogadores operários que rendam muito bem, que não sejam tão caros. Na minha opinião, é o mais importante também, o São Paulo errou financeiramente, muitas vezes nos últimos anos, as últimas décadas. Isso custa dinheiro para o São Paulo até hoje, e ainda mais para frente ainda, o São Paulo tem pagado jogadores que não deveria ter sido feito esses negócios, enfim, erros. Esses erros não devem ser mais cometidos, ainda mais por uma gestão que frisa muito, economizar, que frisa muito o lado financeiro, enfim, só que eu sinto também que os diretores, a direção do São Paulo quer ter sempre medalhões experientes para ser aquele cara, para o nome do São Paulo. Não acho que seja necessário, tá? Hoje a gente já tem um time em que se divide muito bem o protagonismo, a gente já tem o Lucas, que foi uma grande volta, que a gente teve o ano passado, e está ótimo. Na lateral esquerda, a gente também tem toda uma incógnita ainda, né? Mas a gente tem o Michal Araújo machucado, mas pode jogar também ali improvisado. O Lisieiro, se ficar, também pode jogar. Tem o Patrick. Tem ainda o Wellington. Ainda não está fechado o negócio, ele ainda está jogando pelo São Paulo. Acho que pode ter um pouquinho mais de paciência. E quanto ao Thiago Mendes, gosto dele. Para mim, é um baita jogador. E se fosse para trazer, assim como o Silvio disse, eu também concordo. Traria o Thiago Mendes ao invés do Alexandro. Até porque, enfim, parece que está meio enrolado esse lance com o Alexandro. Não sei se realmente ele está interessado em voltar para o São Paulo. O que me parece é que tem muitas dúvidas em relação a isso. E o Thiago Mendes, diferentemente disso, já parece que ele quer vir ao São Paulo. Então, já está um passo à frente, né? É, então, e fica... Assim, o Alexandro está muito naquela de, ah, se não tiver outra proposta, eu venho. Né? Se ninguém quiser, eu venho. Aí, fica mantendo a gente, tipo, aquele contatinho lá, que fica ali, de stand-by e tal. É meio ruim, né, gente? Não é a última bolacha do pacote também. E preocupa, porque fez poucos jogos no ano passado. Ficou muito tempo lesionado. Custa caro. Como lembra aqui o Damião também. O São Paulo ainda tem o Rames para pagar. O Daniel Alves. Tem um monte de jogador aqui que o São Paulo ainda precisa pagar, que tem dívidas. Então, tem que vender jogadores. Tem que desfazer alguns empréstimos. Tem que enxugar o caixa. Então, tem muita coisa para o São Paulo se preocupar, ao invés de fazer umas dívidas maiores agora. Tudo bem, é o que eu falo. Pô, se você vai fazer uma dívida para trazer um cara que vai chegar e vai resolver, beleza. Você tem a perspectiva de títulos, é um cara que decide o jogo e tal. Mas aí, para um volante que, na minha visão, tá? Na minha opinião, não quero doutreinar ninguém, não é essa a ideia. Mas assim, aí você gastar uma grana, de repente, muito alta, num volante que você já tem outros para jogar naquela posição. E num lateral que não é mais lateral, eu fico meio com medo também. Então, sei lá. O São Paulo tentou fazer isso com o Rames Rodrigues, gente. E não está dando certo? Então, vai tentar de novo algo do tipo, com valores astronômicos, para errar de novo? Não estou falando que toda vez vai errar, mas assim, o tempo é muito curto de um negócio que não deu certo para o São Paulo, para o São Paulo tentar outro, entendeu? Eu acho que o risco é muito grande. É, aquela sensação de que não aprendeu com o erro, né? Fica repetindo essas coisas todas. E aí é isso também, né, Iussinho? Porque, tipo, tudo bem, vai. Os jogadores do Brasileirão, a gente já não pode mais trazer, porque a maioria já fez os sete jogos e tudo mais. Mas, pô, será que numa Libertadores, numa Sola Americana, não tem ninguém que dê para aproveitar? Será que numa Série B, não tem algum jogador que possa compor ali com o Patrick, uma lateral esquerda, que seja mais barato? Ou então, até no caso do primeiro volante ali, para ajudar nessa ausência do Pablo Maia, será que não tem alguém ali que a gente possa achar? Você acha que é scout que não está funcionando, e o senhor, de repente, é só escassez mesmo do mercado? Sena, tem para achar, é só procurar. Os caras trouxeram um menino de 18 anos do Peru, não trouxeram? Então, o scout está trabalhando. Escolheram a posição errada, mas estão trabalhando. Eu acho que se buscar, se buscar bem, acha. Vai encontrar um brasileiro na Europa, no leste europeu, que queira voltar, que não seja tão caro. Vai encontrar um menino na Série B com potencial. Vai encontrar um menino no Campeonato Paulista, com potencial. Tem, ou segundo o Milton Cruz falou, os caras me olharam ou estão jogando a Série A3 pelo Palmeiras B. Então, cara, tem, é só olhar. Mas, a partir do momento que ou eles não querem, ou estão contratando errado, aí tem que cobrar meio que quem está indo atrás, né? A galera do scout. Ou talvez a galera do scout já tenha dado dois, três nomes, O menino no Twitter me marcou numa publicação de uma empresa de scout que tinha marcado três laterais esquerdos. Uma galera que nem trabalha no São Paulo já achou três. Se a gente quiser, eles acham. É verdade. Putz, tem muito disso, né? A gente fica vendido, né? Fica perdido nessas histórias. O fato é que, assim, o São Paulo tem dívidas, tem hoje, a partir de hoje, né? Com esse mercado aberto, essa janela de transferências aberta para caçar aí no mercado. O Belmonte foi ontem na Energia 97, deu uma entrevista lá, respondeu algumas perguntas, e teria comentado lá que hoje seria o último dia para o Alexandro responder a proposta do São Paulo. Disse aqui até a Graziele, que ela lembrou para a gente aqui. Então, é aquilo também, tem que dar um basta, né? Não adianta ficar ali com uma proposta também o tempo inteiro e os caras não respondem, fica naquela de ah, se não tiver ninguém, eu volto. Esse ultimato do Belmonte é igual aquela mensagem que você espera, você manda, quando a pessoa ouve, você apaga. Assim, não apaguei. É verdade. O Alexandro vai responder quando ele, tipo, quiser. Não vai ser esse ultimato que vai fazer o Alexandro responder. Se o Belmonte falar, num dia, não, a proposta está retirada, o Alexandro vem e fala assim, poxa, aceitei a proposta do São Paulo. Ele vai. É lógico. Claro. Não, não tem jeito. Para ver como é que está o nível de moral, né? Mas é bem isso aí mesmo. A gente tem todo esse cenário que a gente vai ter que aguardar. Não tem jeito. Ano passado não foi assim com aquela novela do Ferreirinha, que demorou para caramba. A gente ficou um tempão, toda hora que a gente abriu uma live, o pessoal, e o Ferreirinha? E o Ferreirinha? Cara, eu acho que foi uns dois meses até o São Paulo definir a contratação dele e tal. Então, faz parte. Cara, com todo o respeito, sendo o erro, está nas entrevistas. Não tem que ficar dando esse tipo de entrevista. Caso o Wellington não tinha que ficar expondo se é a primeira, segunda, terceira, quarta tentativa de renovação. Não tem que expor isso. Não tem certeza? Não fala. Resume. Fala assim, cara, estamos trabalhando. Estamos fazendo o melhor para que se resolva rápido. Estamos isso. Ah, não. Tem até amanhã. Se amanhã não der, tem até depois de amanhã. Se não der, dou até segunda, vai. Segunda é o de semana que vem. Vamos um pouquinho. Por que não? Tipo assim, você tem 3 mil horas para me responder, hein? Olha, nada mais. Espero que seja até 2025. Se não, acabou. Passa, não é para passa, assim, não é brincadeira. Mas enfim, tem de tudo, não tem jeito. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.